Música Tailandia realiza funebre massal da vítima massacre e a Nassang Rufere Música 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 Em Lutara Sira reuni a templo e a Thailanda do Norte Ter Sane, onde realiza funebre massal balabaric no Manor Sira Mate e a massacre e a jardim infantil Semana Koto Ima barak participa e a Thaisawan, onde oferece funan nomos ho familia en Lutara onde presto menazan ikus ba vítima, ho si atake ho oras tolu ho arma, ho si eis sargenti polisi Bangkok nebe marka massacre pior e a historia Tailandia daunem Vítima sanur sensi animata e a Thaisan halautona e a templu Uthai Sawan Ratsamakem